Olá, minha aluna! Trago aqui no canal mais um simulado de matemática dedicado especialmente para você, aí do outro lado, que está se preparando a todo vapor para concorrer ao cargo de recenseador no Censo 2021 a ser executado pelo IBGE. Trago aqui quatro questões que servirão para orientar os seus estudos. Lembrando que todas as questões destes simulados que estão sendo postados no canal são questões de provas anteriores também para o cargo de recenseador. Então, você está no lugar certo, na hora certa, com o conteúdo certo. Vamos lá! Aperte pause no vídeo, leia, interprete, deixe ver da sua forma, de preferência, da forma correta, a questão número 1. Então, agora você aperta pause no vídeo e responde. Então, meu aluno, minha aluna, vamos lá ler e responder a questão número 1. 5 resmas de papel custaram R$ 90,00. Se o preço não mudar, 18 resmas custarão quanto? Existe mais de uma forma de responder a essa questão. Só que, irei responder pela maneira padrão, pelo assunto que de fato está sendo cobrado aqui. Regra de 3 simples. Então, vamos lá montar a nossa regra de 3 simples. 5 resmas de papel custam R$ 90,00. Então, vou montar aqui a minha estrutura da regra de 3, sabendo que 5 resmas de papel custam R$ 90,00. E a questão quer saber, se o preço não mudar, 18 resmas custaram quanto? Então, vamos lá. Se 5 custaram R$ 90,00, 18 custarão X. Então, é o valor de X que eu estou buscando encontrar na questão número 1. Então, vamos lá. Quanto mais resmas eu quero, mais dinheiro eu vou gastar. Então, eu tenho dois sinais iguais, mais e mais. Se os sinais são iguais, eu vou multiplicar as minhas colunas em X. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar 5 vezes X. 5 vezes X é igual a 5X. Agora, eu vou multiplicar 18 por 90. 18 vezes 90 é igual a 1.620. Então, a minha regra de 3 agora se transformou em uma equação simples. Agora, vamos lá continuar a resolução da questão para a gente encontrar o valor do X e encontrar a nossa resposta. Então, quero o valor do X. E para isso, eu vou dividir 1.620 por 5. O meu 5, que está aqui ao lado do X, vem para o outro lado dividindo. E 1.620 dividido por 5 é igual a 324. E 324 é o valor que eu estou buscando e é o valor da letra E. Então, o gabarito da questão número 1, a letra E, 324 reais. Então, vamos lá. Questão número 1, respondida, explicada, resolvida. Vamos à nossa segunda questão do nosso simulado de hoje. Mais uma vez, eu quero que você esteja atento. Responda e aperte agora. Pause no vídeo. Então, vamos lá, questão número 2. Questão número 2, é uma questão bem delicada. Mais uma vez, há diversas formas de responder uma questão como essa. Cada um tem a sua estratégia. Então, vamos lá seguir a minha estratégia. Eu vou mostrar como eu resolvi essa questão. Fernando teve 3 filhos em 3 anos seguidos. Quando ele fez 39 anos, reparou que essa sua idade era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Nesse dia, o filho mais velho do Fernando tinha quantos anos? Então, vamos lá. Se ele teve 3 filhos em 3 anos seguidos, o primeiro ano que ele teve o filho, eu não sei. Então, chamo de X. Então, o outro filho nasceu em um ano seguinte. Então, é X mais 1. E o terceiro filho nasceu no ano X mais 2, porque ele teve os 3 filhos em 3 anos seguidos. Tudo isso, a idade desses filhos é igual à idade dele. A soma da idade dos 3 filhos é igual à soma da idade atual dele em 39 anos, como a gente encontra no simulado. Então, eu tenho aqui uma equação no primeiro grau que ficou montada dessa forma. X mais X mais 1 mais X mais 2, igual a 39. Vamos lá resolver essa questão. Primeiro, eu vou somar o X. X mais X mais X é igual a 3X. Agora, eu vou somar mais 1, mais 2. Mais 1, mais 2 é igual a mais 3. 3X mais 3, igual a 39. Eu vou dar prosseguimento e continuar a resolução da minha equação. O 3X vai ficar aqui. E o 3 que está aqui somando, vai para o outro lado, subtraindo. 3X igual a 39 menos 3. Então, eu tenho 3X igual a 36, pois 39 menos 3 é igual a 36. Agora, eu tenho X de um lado e 36 dividido por 3 do outro. O meu 3 que está desse lado multiplicando, vai para o outro dividindo. E o resultado desta divisão é igual a 12. Então, X é igual a 12. Encontrei o valor do X. E a questão quer saber agora qual a idade do filho mais velho. O filho mais velho é o X mais 2. E o X mais 2, se o X é 12. Então, 12 mais 2 é igual a 14. Então, o gabarito da questão número 2 é a letra C. 14 anos. Se você não entendeu, volte um pouco no vídeo. Reinecie a explicação, porque realmente é um conteúdo que não é dos mais fáceis, ok? Então, um conteúdo que pode cair facilmente no nível médio, nível superior também, né? Porque requer bastante do seu raciocínio. Você pode ter respondido de outra forma. O importante é chegar sempre na alternativa correta. Então, vamos lá, questão número 2, resolvida. Vamos à questão número 3 do nosso simulado de hoje. Mais uma vez, você responde e aperta pause no vídeo. Então, vamos lá, questão número 3. A quantia de 900 mil reais deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a qual valor? Então, eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. Eu tenho 3 valores, 4, 5 e 6. Onde aqui, na minha resolução, será A, B e C. O A é o 4, é o menor valor. O B é o 5 e o C é o 6, que é o maior valor. Mas o nosso foco aqui, que é o foco que a questão pede, que você se dedique a encontrar o valor da menor das partes. Então, tudo isso, essas partes, serão o valor de divisão da quantia de 900 mil reais. Eu não vou utilizar o mil reais aqui. Vou utilizar só o 900. Então, eu tenho 900 aqui. Para continuar a resolver esta minha grandeza, eu vou somar 4 mais 5 mais 6. 4 mais 5 mais 6 é igual a 15. Agora, eu vou dividir 900 por 15. 900 dividido por 15, eu obtive o resultado 60. Agora, com esse valor, com o meu 60, eu vou conseguir resolver a minha questão. A questão quer a menor das partes. A menor das partes é a parte A, que corresponde a 4. Eu vou pegar o meu 60 e multiplicar por 4. E 60 vezes 4 é igual a 240. No caso, a questão número 3, 240 mil reais, gabarito, letra B. Temos aqui grandeza diretamente proporcional. E aqui não há uma outra forma de resolver, senão esta forma, a forma oficial de resolução de grandezas. Questão número 3 resolvida. Eu vou lá, página virada, vamos resolver a nossa última questão do dia de hoje. A figura abaixo mostra um retângulo 5 por 2. 2 de altura, 5 de largura. Juntando 3 retângulos iguais a esse, foi formada a figura abaixo. A medida do contorno dessa figura é igual a... Vamos lá, aperte pause no vídeo pela última vez, depois a gente volta para a correção. Então, vamos lá, meu aluno, minha aluna, última questão do nosso simulado de hoje. Questão típica de geometria plana, no caso, ela quer o contorno, ela quer o perímetro. O perímetro da minha figura plana. Vamos lá, pegar as medidas dessa figura baseada no retângulo lá 5. Então, vamos lá. Aqui mede 5. Esse tracinho aqui mede 2. O restante mede 5. Mais uma vez, eu tenho 2 aqui. Eu tenho 5. Mais uma vez, altura 2. Largura 5. Agora, o meu desafio é preencher as duas próximas medidas, os dois próximos trechos. Esse trechinho aqui não é 2, nem é 5. Ele é 3. Ele é 3, porque o 2 está lá embaixo, está vendo? Formando toda a medida. Então, aqui é 3. Aqui também é 3. E a minha última altura é 2. Então, eu tenho aqui, está todo o perímetro, todo o perímetro marcado. Agora, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou somar todos esses números. 5 mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 2, mais 5, mais 3, mais 3, mais 2. Somei tudo isso. Se eu não tiver errada a interpretação, eu encontrei e obti a resposta correta, que é a letra D. 34. A soma do meu perímetro é igual a 34. Gabareto da questão número 4, letra D. Então, temos aqui um resumo dos temas, dos assuntos que caíram no nosso simulado de hoje. Você deve focar onde você não se deu tão bem. Regra de três simples, equação do primeiro grau, grandezas ou geometria plana? Eu já vou adiantando aqui que os dois assuntos que exigem maior atenção de você nos estudos é a equação do primeiro grau e a grandeza, no caso, na nossa questão de hoje, caiu grandeza diretamente proporcional. Então, foque nesses assuntos, veja onde você está mais fraco e oriente corretamente os seus estudos. Mais uma vez, assim que o nosso vídeo obtiver 500 visualizações, eu trago um outro simulado de matemática para vocês. Então, aquele abraço. Se você não é assinante, assine, comente, curta o nosso vídeo. Você está dando uma força gigante para o meu trabalho continuar aqui no YouTube. Valeu!